A CIDADE NO BRASIL 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 Sabe irmão Sabe irmão por quê? Porque Ele é real Ele é real E está comigo É o ar que eu respiro A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem segurança Não dá pra viver Mesmo se eu quisesse me esconder Pois aonde eu for Sempre Ele irá Dos mares da vida me acompanhará Sem Jesus não dá, não dá pra viver Mesmo se eu quisesse me esconder Pois aonde eu for Sempre Ele irá Dos mares da vida me acompanhará Aleluia! Glória a Deus! Sem Jesus não dá! 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 A CIDADE NO BRASIL